Oi, marmatinhas! Aqui quem fala é a Dinha. E fala, pessoal! Aqui é o Lucas. E, galera, sejam muito bem-vindos ao novo Casa vs Casa aqui no Dois Marmotas. Pois é, galera, sejam muito bem-vindos aqui. Tentei dar uns tapinha malicentadinha, mas esqueci que a gente tá no criativo de uma certa. A gente tá aqui pra construição. Não sou muito inteligente, Dinha, desculpa. Exatamente. Não sou muito inteligente. E, hoje, galera, o tema é muito da hora. Hoje nós vamos ter um tema heróico aqui. Heróico. Muitos de vocês estavam pedindo. É tema Homem de Ferro vs Capitão América. E aí? Quem me lembra dessa treta antiga? Lucas de Ferro vs Dinha América. Quem me lembra dessa treta antiga aí? Você é Team Capitão ou Team Homem de Ferro? Treta antiga, meu avô! Esse mês vai lançar o novo filme dos Vingadores. Então nós vamos fazer aqui a nossa homenagem. Nossa homenagem, exatamente. Então eu vou construir o Homem de Ferro e Dinha vai construir o Capitão América. E vocês vão construir o super like de vocês aí embaixo. Vamos pegar, galera, pelo menos 10 mil likes, gente. Somos mais de um milhão de marmotinhas. A gente tem que conseguir pelo menos 10 mil likinhos, né, galera? A gente consegue, né? Duas vezes que amou. É, zero, um... É 10%. É 10%. Não, não é 10%. Não, não é 10%. É 1%. É 1%, gente. A gente consegue. É 1%. A gente consegue. Então tá assistindo, dá aquele cascudo no like pra ajudar nós, beleza? É isso aí, galera. E vamos lá. Eu tenho uma invasora aqui na minha coisa aqui. É uma ajudante. Você recebe ajudantes muito, muito bons. Eu vou ter um ajudante agora, vou ter um co-herói. Eu já gostaria de deixar aqui, inclusive, a minha reclamação aqui, que eu não tenho ajudante não, Nia. Pra mim não tem essas mãos mesmo, não. Aí cada um com as suas alegrias, né? Peraí, que eu tenho que começar aqui já pegando a minha... Eu ia fazer o ombrinho, mas eu não sei se eu faço o ombrinho. Ah, eu vou fazer. Eu não vou fazer o ombrinho, eu vou fazer a sua cabeça. Ah, você vai, hein? Não, porque eu vou fazer porão. Porão? Porão. 1, 2, 3... Aliás, eu revelei muito que isso aí é dessa estratégia, né? Mas é... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Lucas, cala sua boca. Cala sua boca. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Aqui ficou o... Opa! Agora eu sei se tu fiz conta certa. Vamos de novo. 1, 2, 3, 4. Que coisa não, minha. Mas, que coisa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... 1, 2, 3, 4... Ah, que delícia. Foi certo. 1, 2, 3... Então aqui, mais 3... Aqui. O que que tá xingando aí já? É que eu tenho um pequeno problema pra voar. Esse duplo clique no botão de espaço, às vezes, não me favorece. Senão eu fico tentando 3 horas e não consigo, cara. Me irrita. Me irrita. Mas tudo bem. Já fiz o ombrinho aqui. Eu vou fazer só ele simplão, né, gente? Vai fazer o que, Dinah? Simplão ele aqui. Simplão. Aqui, aqui assim, aqui assim. Tá, espero que eu assiste pegar o bloco aqui da... Aqui assim, aqui assim. Aqui assim, aqui assim. Aqui assim, aqui assim. Ah, meu irmão. Vai ficar... Vai ficar... Vai ficar da hora isso daqui, tá? Só isso que eu queria dizer pra vocês. Tá, 1, 2, 3, 4... Aqui. Aqui eu puxo o 2. Vamos de novo. Aqui eu puxo o 2. Lucas, calma sua boca toda tentando contar aqui. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tô triste agora aqui, maldade comigo. É. Fiquei bravo. Pera aí. Aqui, 1, 2, 3, 4. Ah, tá certo. Mas não posso errar, porque daí fica tu torto. E quem quer o Capitão América torto? Ah, não sei se as pessoas ligam muito, porque o Capitão América é da hora de qualquer jeito. Não, não, não. Ah, isso é verdade. Por que não? 1 e 2. Aqui, vamos só... Vamos apenas ver se tá certo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ah, tá certo. Tá, mas eu preciso de textura. Tá faltando textura nesse meu negócio aqui. Textura. O meu não tem tantos tons de azul assim. Então, porque o Homem de Ferro é mais ou menos isso. Ele é uma armadura. Então, ou você faz completamente cheio de textura, tipo, cheio de couro, ou não. Mas eu quero pôr um pouco de textura, senão vai ficar meio meu pai aqui. Tem cor aqui. Aqui, você tem amarelo, você não tem uns tons de amarelo. É, não tem tons de amarelo. Aqui não é aquelas tons, aquele filme lá. Gostei. Gostei aqui. Dos bagulho lá. Dos tons aqui. Aqui não tem tom. Aqui é a coisa que você tem. Mas mais ou menos, sabe por que, Diana? Porque você tem o vermelho do... Como é o nome disso aqui? Concreto. Daí você tem o vermelho do terracota. Daí você tem o vermelho da lã. Ah, é verdade. Então, você consegue ter alguns tons. É com isso que eu tô brincando aqui. Ah, mas olha só. Porque eu sou um gênio. Um gênio, playboy, filantropo, milionário. Desculpa aí, então. E você? Você é o quê? Eu sou um soldado que... Você é um maromba com escudo. Sou um soldado que ficou... Aliás, você é bombado. Porque você literalmente tomou bomba, né? Você literalmente... Você foi na academia? Você não foi. Você ficou comendo frango e batata toda? Não, você tomou bomba na veia pra ficar foda. Então, você fica de boa aí, Dinha América. Você se marombou de forma errada. Não é assim, não. É assim, sim. Temos provas. Não tem provas, não. Claro que temos. É um filme chamado Capitão América, o primeiro Vingador. É uma prova. É uma prova contra você. Porque você foi lá, você tomou bomba na veia e ficou fartona. É que eu era fraquinho. Eu queria salvar o mundo. É, vai, vai. Esse não é desculpa pra frango querer tomar bomba, não. É, desculpa. Não, não é desculpa, não, na verdade. Na boa. Tá da hora isso aqui. Você pode querer salvar o mundo, mas você tem outras maneiras. Você tem outras maneiras. Não, vai ficar da hora isso aqui. Só que, Capitão América, aliás, Capitão América não. Homem de Ferro, Tony Stark. Ele é tecnológico. Tecnológico. Então, eu vou precisar por aquele bloco de comando. Como é que pega aquele bloco de comando, mas, Dinah? É, barra give. Ah, tá, sem fazer uso. Eu acho que eu escrevi errado, porque ele não completou. Porque esse é burro. Como Land and Line Block? É. Ah, não foi. Barra give, minecred. Não foi. Ah, give look 23, né. Tem que escrever o meu nome. Ah, tem o nome primeiro. Ah, eu pensei que o nome era depois. Então, tá certo. Pronto, agora foi. Beleza, pode ser deixar aí pra eu roubar de você. É, pode deixar nada. Deixa aí pra eu te roubar depois. Roubar nada. Maledicente pra caramba, mano. Só fala bobagem da gente e quer vir aí. Capitão América, tem o que? Tem o que? Tem o que? Arroba P. Era arroba PTP, né? O arroba PTP. Ah, Lucas, vai se vir aí. Eu não lembro, velho. Eu não lembro. Tem catávica aí perguntando as coisas, não sabe? Nossa, Dinha, como você é uma pessoa rancorosa. Ah, não sabe, não sabe, não sabe. Nossa. Olha que brilhante. Quanto rancor, então. Olha que brilhante. Tá aparecendo ele? Não. Não ainda. Tá horrível. Pera aí, ele tem um ar aqui, mas vai ser mais difícil, porque eu acho que não tem espaço pra fazer um ar aqui. Ah. Ah. Preciso de você pra nada. Ah, o que que? Descobri aqui como é que fazia. Gente, ficou um ar. Ficou um ar muito bonito. Porcaria. Seu nariz que é uma porcaria. Agora a parte mais legal de Capitão América. O que? As coisinhas na... 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 Nossa capacete dele. Ah, as as asinhas que ele tem aqui. As as asinhas no capacete. As as asinhas no capacete é a melhor parte. As as asinhas no capacete é a melhor parte. Aqui. Ah, molecão. Por que você tá mexendo em um monte de coisa? Eu gostei. Como assim, mexendo em um monte de coisa? Aqui assim. Ai, que brinco. Aqui assim, ó. Beleza. Nossa, tá muito Capitão América esse Capitão América aqui, velho. Será que eu faço Capitão América, fofinho? Achei que era o objetivo desde o princípio. É... Tá, tô aqui. Eu fiz Capitão América Kawai, Lucas. Você fez Capitão América o quê? Kawai. Tipo essa manga. Você vai apelar pro Kawai? Apelei. Você vai apelar pro Kawai. E viu? Eu preciso de você, tá, Marcos? Precisa de mim? Precisa de mim. Esse taquinho tem que ter luxo aqui. Você tem que vir aqui. Primeiro que eu não tenho que ir aqui. Você tem que vir aqui. Eu não sou obrigada a nada. Você é obrigada. Eu não sou obrigada a nada. Você vai vir aqui e me dar um command block. Por? Porque você é legal. Você não gostava de ser numa lead sent comigo até agora? Não preciso de você. Eu vou lembrar aqui como que é. Barra give. Barra give, seu nome, command, underline, block. Arroba P, porque eu sou a mais esperta. Talvez, talvez funcione isso. Opa, peraí. Tem que escrever mais aqui. Talvez não funcione. Ha! Mas quem disse que não funcionou? Eu. Mas queria falar uma coisa. Funcionou. É. Aprenda com o mestre Lucas Endometros. Não ligo para você. Depois eu... Não ligo para o seu problema. Eu vou deixar aqui, mas depois eu mexo. Ó, Tony Starkinho tem... Ó, ó, vou ensinar humildade pra vocês hoje aqui, galera. Tony Stark tem um despertador do lado da cama, entendeu? Sério? Se até Tony Stark, que é rico, playboy, filantropo e herói e o Homem de Ferro, tem despertador. Só é rico quem trabalha, sabia? É? Só é rico quem trabalha. Não, o Homem de Ferro trabalha. Só quem trabalha? Ele trabalha salvando o mundo, ele trabalha ficando rico. Ele trabalha pulindo a armadura ou você acha que não dá trabalho pulir a armadura? Ok. Você acha que é fácil pulir a armadura? É fácil pulir a armadura. É, menino é maledicente, né, gente? Fala dos outros, não sabe nada da vida. Nunca lavou uma louça e quer vir falar do Homem de Ferro. Eu lavo louça todo dia. Eu seco louça todo dia. Quem que lava a louça aqui em casa? Você, mas eu seco a louça. Ó, beleza. Aqui vai ser o QG do Capitão América. Agora precisa fazer o que que eu faço com o Capitão América. A gente tá no mundo super plano, daí tipo, tem dois de profundidade. Ah, 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 ah. Ai, vovô, verdade. Nossa, véi, hashtag tipo mil vezes chateado. Tá chateadinho? Nossa, eu tô tipo muito. Ah, mas sabe quem liga? Eu. Eu e todos os marmotinhas. Ai, vovô. Mas essa você não esperava, hein? Nossa, essa eu não esperava mesmo. Tipo, nossa, esqueceu totalmente isso. Isso estragou meus planos. Pensa outra coisa agora. Que raiva, velho. Mas tudo bem. Olha, estou fazendo aqui quase o meu escudinho dele. Não, tudo bem que eu não ligo. Aqui, ó. Oito e... Isso aqui é uma estrela? Não é uma estrela, mas a gente vai fingir que é. Ah, mas que tal. Ele estragou o meu negocinho aqui, véi. Eu vou ter que... Beleza. Ai, já sei o que eu faço. Onde que fica a TV mesmo? TV? Vai ficar naquele negócio da sala lá, aquele hackzão da TV? Ou ele fica... Ah, cheio, 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 cheio. Ficou bem melhor. Aqui, beleza. Vou ficar substituindo os lugares aqui que ninguém vê. O Toninho Stark aqui tá ficando com uma casa da hora, véi. Mas não melhor que a minha. Falei. Minha, qualquer coisa melhor que a sua. É... Como que eu faço pra sair daqui agora? Vou ter que pôr um outro comando e bloqueio. Tá bem, saindo do lugar que tá. Vou ter que pôr um outro comando e bloqueio e vou ter que ver umas coordenadas aqui fora. Ah, mas tá mentindo que isso aqui é grande demais. Vou ter que fazer assim, então. 7 e 1. Ah, mas o quê? Estou ficando chateada que eu dei um trabalhão fazer o meu negócio aqui e isso aqui tá destruindo o meu negócio aqui. O que que tá destruindo esse negócio, Dina? É esse meu tapete. Tapete devia dar pra pôr coisa em cima do tapete. Nossa, não. Não dá pra pôr coisa em cima do tapete. É bem chato mesmo. Beleza. Bem tosqueiro. Mano, tá da hora demais isso daqui, tá sensacional, Dinha. Tá. Sensacional. Agora vamos pôr umas tecnologias aqui e vamos começar umas decoração da hora. Ah, não vou poder usar o quadro. Não vai poder usar o quadro, Dina? Minha casa é ímpar. Que pena, não é mesmo, gente? Eu tô com dó assim que eu tô chorando aqui. Nossa, tô realmente triste. Acho que no meu quadro depois eu consigo usar, não tem problema. Tô muito troce por você, Dinha. Ah, te catar, você não liga pra mim. Aqui, maravilha. O que que que? Tirei o quadro que você queria. Ah, não. Você conseguiu. Desculpa aí, Dina. Minha casa é mais inteligente que a sua. Olha essa TV. Tá, agora eu quero... O que eu posso? Ele gosta de... Já sei o que ele gosta. Papéis. Papéis? Papéis, porque ele é estudioso. Deixa eu ver a mesinha. Agora eu preciso de uma mesinha pra colocar aqui que vai ficar muito... Muito bonito, Dina. Mano, adorei aqui. Ok, o meu... Eu tô bem perdido hoje pra falar. Não, na moral, eu tô perdidaço, cara. Infelizmente, meu tapete ficou mais ou menos aqui, o tapete da justiça. Mas dá pra entender. Tapete da justiça? É, eu fiz um tapete aqui mesmo. O tapete ficou mais ou menos, sabe? Mas ele tá meio injusto? Tá meio injusto comigo esse tapete. Deixa eu ver aqui. Aí, aqui nos canos depois... Ah, vou pôr aqui nos comandos de bloco aqui, ó. Pra subir. Ah, já sei depois. Já sabe? Já sei. Desculpa aí, Dinha. Esse aqui... Oh, eu tô humilhante. Desce. Esse aqui... Tô humilhante. Vai subir. Ai, gostei. Ficou muito engraçadinho. Sensacional. Pera aí, que eu quebrei aqui pra sair. Eu tenho que arrumar aqui. Ah, mas eu gostei. Só que aí, gente... Olha, eu acho que o meu já tá pronto, hein? Eu acho que o meu já tá pronto. Mentira, meu falta o quarto, hein? É. Você não pode estar pronto antes do meu estar pronto. É, mas o meu tá pronto antes do seu estar pronto. Porque eu sou sensacional. Nossa, ficou muito... Nossa, eu... Mentira que eu fiz isso. O que você fez, Dinha? Eu vou ter que fazer isso aqui de novo, gente. Por quê? Porque eu fiz o... Eu fiz... Como que fala? É... Eu fiz um quarto pra ele. Eu só que eu fiz de dois de altura. Manda, como assim? Eu... Eu preciso de ideias agora. Problema resolvido. Que bom. Agora tem três de altura. Pronto. Tá bom. Eu vou fazer quartinho D porque, né... Ele dorme, eu acho, também. Também merece descanso, né? Não sei. Superheróis, eu não sei. Deve ter minhas dúvidas. É verdade. Você teve as dúvidas que ele... Você tem que salvar o mundo. Exatamente. Não dá tempo de dormir. Dormir é... Aí, ó. Como ele tem que salvar o mundo, ele tem que usar... A roupa tem que estar a postos. Ah, cara. Mas eu fiquei chateado porque a minha construção ia ficar muito da hora por causa do temporão, cara. E daí... Mas você que esqueceu da parte importante. Não, isso estragou. Eu tô dando uma bizarada no seu. Aqui o senhor ficou, tipo, gigante perto do meu, cara. É, porque eu coloquei o bagulho lá. Tô chateado. Você colocou o ombrinho. Eu não coloquei o ombrinho porque ia fazer pra baixo. Uai, não quero... Tô chateado com isso aí. Tô muito chateado. Só queria dizer isso aí. Não, mano. Não fique triste. Você fica colocando esses ombrinhos aí e acha desnecessário esses... Ah, eu avisei que eu coloquei o ombrinho. Não, não. Não foi roubado, não. Não, 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 não. Foi na... Não, não, não. Foi... Não, não. E ele gosta de ler. E ele o quê? Ele gosta de ler. Ele gosta de ler? Todo mundo... Ah, ele gosta de ler, mas... Ah, ler, ler, ler. Tá, entendi. Ele gosta de ler. Ah, peraí. Mas como ele era um soldado, ele tem toda uma gama aqui, tá bom? Tá. Ele tem toda uma gama aqui. Frases, palavras aleatórias ditas por dia... Dia... Dinhazinha. Ele tem toda uma gama aqui. Uma gama de espadas. Como ele era um soldado, ele tem toda uma gama aqui. Ele tem várias espadas de diamante. Eu vou tentar aumentar aqui, galera, o tamanho do meu negócio, porque ele ficou realmente bem pequeno, meu homem de ferro. Ih, vai querer arrumar agora? Não, não vou querer arrumar agora. Vou pôr coisas aqui. Tá com medo de perder, Lucas. Vou pôr coisas aqui para ocupar o espaço. Acho que a gente tá com medo de ferro. Só quero ocupar espaço. O homem de ferro, ele... Ele começou a ser mais... Natureba. Natureba. Então ele tá defensor da natureza agora. Ok, né? É. Agora ele é um defensor da natureza. Vou pôr aqui. Sensacional. Aqui tem aqui. É muita natureza pra defender. Beleza. Aqui dá pra colocar um tapetinho. Então eu vou pôr um tapetinho branco. Tá bom, Dinah. E vermelho. Ficou um tapetinho branco de ferro. Ai, ai, meu irmão. Ai, ai, ai. Você errou. Não, mas é que... Aqui. Ele ficou muito legal, gente. Vocês vão ver, mas... Minuscula. É que a Dinha fez esse desgracinho entre esse ombrinho aí. Mas você já fez uma vez ombrinho e eu não fiz. É, mas mesmo assim, o seu personagem tá meio grande, cara. Eu não sei o que você fez. Tá meio... Tá meio... Tá exagerado as bombas que o seu Capitão América aí tomou. Não, não tomou nada, não. Ele tá bem... Ah, não sei. Ele parou depois de um tempo. Ele tem papel aqui. Tá zoado essas bombas aí que você tá tomando, Dinah. Tá zoado isso aí. Tá zoado nada. Aqui sobe. Aqui desce. Tá bom, Dinah. É o momento teste de TP. O momento teste, mas você fez tudo certo. Agora só faltou... Perdonou? Falta o salvozinho. Só falta colocar... Eu já vou indo lá pro mês já. Não quero nem saber. Por que que tem um mato surgindo aqui na minha das minhas coisas? Ah, é uma árvore que talvez eu tenha posto. Ela passou ali. Ela é uma árvore de espírito livre. Ela quis passar. Transcender o espaço destinado a ela. Então, acontece, né, gente? Ok, né? Ok. Sabe como árvores são espíritos livres. Sempre, né, mozinha? Porque as árvores somos nós. Ai, eu gostei dessa florzinha aqui. Vou ver se vai ficar desse lado aqui, porque eu vou colocar aqui, ó. Ah, gostei. Agora só falta uma portinha, que é uma porta branca, door. Aqui. É engraçado que a gente fala, agora só falta, tipo, umas cinco vezes durante as finais. Agora só falta a porta de osso. Agora só falta o escoberto. Agora só falta a porta. Ah, dá pra só falta aqui. Acabou! Peço chave fazendo um chinforinho. Falando... Não, dá pra só... Não, dá pra só... Não, dá pra só... Não, dá pra só... Estou indo para o meio. Estou indo para o meio. Estou aqui. Ah, tá enrolando mais aqui. Oi. Vamos lá. Três. Dois. Um. Virou. Uh! Olha isso, velho! Olha lá! Olha isso, velho! Mano, é sério, mas mesmo fazendo ombro, olha o tamanho da jaca do seu Capitão América. É que eu fiz tudo 3D, Lu. Não, esse ar aqui é de Capitão... Ah, gostei do meu ar. Não sei, não pensei em nada com ar que seja gigante. É que também eu fiz pra... Capitão cabeção, porque pelo amor de Deus, velho, eu tava com essa jaca. Ele ficou cabeçando, mas sabe por quê? É que eu errei aquele nosso do teto, né? Eu aumentei mais um pra cima aqui, ó. Estou vendo, Mano. Está gigante esse bagulho. Ele estava até ali, ó. É praticamente um Funko Pop o negócio. Ele está com o cabeçudo que é. Ficou cabeçudo mesmo. Ah, mas ficou igualzinho o Capitão América. Não, ficou bonito, ficou bonito. Mas o seu ficou muito bom, vamos ver. Dá uma explorada nele ali, ó. Nossa, adorei 3D aqui da máscara. 3D da máscara ficou legal, né? Olha, está com textura. É, está com textura. Vê do lado aqui, ó. Mas pra onde que entra? É aqui? É, meio óbvio. Ele ia ter ferro de ferro, pelo menos não. De madeira, né, Lucas? Entra. Não, eu vou tirar isso. Mas isso aqui, ó. Porque isso aqui tem que ser tecnológico, Lu. Porque fica dando pitaco nas coisas outras. Nossa, teleportou também. Aqui tem setinha pra tudo, sabe? Aqui a câmera TV. Ah, isso aqui eu adivinho que eu copiei de você. Uns diamantinhos, o quê? A setinha, você já fez em outros lugares. Olha, cheio de diamante. Cheio de diamante, né? Mas isso aqui é o trocado que ele recebeu que nós foi comprar pão, tá? Ah, tá. Porque nessa, acho que a gente só tem isso. A reserva de dinheiro dele ia ficar aqui no porão, mas não deu pra fazer. Você esqueceu do detalhe importante, né? É, é, esqueci do detalhe, blá blá blá. Eu lembrei também disso. Daí ele tem uma cama, lógico, né? Super chique. Nossa, uma cama de princesa, né? É lógico, né? Você fecha aquilo aí pros mosquitos não virem, poxa vida. Imagina um homem de ferro acorda de manhã com uma picada de pernilongo. Na coxa, daí ele tem que vestir aquela armadura. Como ele vai coçar? É verdade. Como ele vai coçar aquela picada de pernilongo? Não dá. Ele tem razão. Né? Imagina, então. Ele tem que tá bem preparado. Vamos lá? Vamos lá. Desci. Ah, mas eu adorei. Essa decoração, mas ela tá muito decorada. Eu sei, eu sou... Ela tá bonitona. Eu sou um decorador, eu mato. Aqui, peraí. Aqui, faltou eu substituir. Eu substituo mesmo. Agora eu vou chegar na sua casa dando pitaco também. Pode dar pitaco. Essa cabeça aqui tá muito grande, ó. Diminui. Não, que tá quebrando minha casa. Não, que é minha casa. E tem uma pinta aqui atrás, tá vendo? Não, como assim? Aqui. Ah, é verdade, é. Isso aqui é toda culpa do... É a roupa que tá dominando ele. É culpa do... Não, é que é horroroso. É, aqui vem. Aqui a luz tá apagando. É, a luz tá meio apagada, mas tudo bem. Aqui. Ah, gostei do chão, cara. Peraí. É que o chão tá meio complicado. É meio pra fazer o escudo dele? É, então foi. Eu tentei, mas só que tive que mexer várias vezes por questões de... De estética. Mas você sabe que o branco no meio é menos, né? Tipo, é só tipo umas estrelinhas, hein? Ah, é o que eu ia fazer. Tá bom, minha. Tá bom. Faz o que você quiser. E aqui a gente sobe pro quarto. Eita. Você viu que umas coisas somem aqui? Somem. Vocês viram? Tá bem louco o negócio. Aqui é o quartinho dele. Da hora. Aqui é o quartinho dele. Deixa eu ver. O quarto dele ficou gigante também, né? Ah, já, já. Pra acabar esse quarto aqui também, né? Tive que aumentar aqui pra dar os espaços. Nossa senhora. Mas ficou bonito. Gostei, gostei pra caramba. Mas... Aqui é a roupinha dele, tudo pronta para... Preparada para... Da hora de ir na mar. O que importa é a opinião dos marmotinhas. É isso aí, gente. Galera, deixa aí nos comentários o que é que vocês acharam do meu amigo de ferro ali e do capitão cabeção da Dia aqui. Deixa nos comentários. Hashtag Tindinha, hashtag Tindlook ou hashtag Tindormatas. E claro, deixa também sugestões de outros temas que vocês gostariam que a gente fizesse aqui, galera. Exatamente, gente. Eu ia ter feito ombrio. Mas feito ombrio, eu estaria para par. Ainda assim não ia estar, porque você fez uma cabeça realmente muito gigante, Dinha. Mas tudo bem. Tudo bem. Mas foi por questão de estética. Tá. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa aquele like na marmota. A gente se vê no próximo vídeo. É isso aí, galera. Fui. Tchau. 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 Tchau.